Essa é a sua matéria grátis do dia. Assine agora e tenha acesso ilimitado. 99 centavos no primeiro mês onde há fumaça, há fogo. Mas às vezes pode ser que parte da imprensa veja uma enorme fumaceira onde há apenas um fósforo riscado. Creio que a fritura de Paulo Guedes esta semana tenha sido um desses casos. Que a tensão foi real não há dúvidas. O presidente Bolsonaro desautorizou seu ministro em público, rejeitando o projeto do Renda Brasil por considerar que é inadequado tirar dos pobres para dar aos pautérrimos. Os mercados ficaram tensos, o dólar subiu e a bolsa caiu. Os investidores enxergam em guedes o fiador da austeridade fiscal, e temem que Bolsonaro flerte com um rumo mais perdulário e populista. Ao término da semana, porém, as coisas estavam bem mais tranquilas. Na live quinta o presidente já tinha alinhado mais seu discurso ao do seu posto Ipiranga, reforçando a ideia de que é preciso respeitar os limites orçamentários e que o melhor programa social é o emprego, alertando que auxílio não pode ser aposentadoria. Bolsonaro reconheceu que o valor pode não ser muito para quem recebe, mas que é muito para quem paga, e rechaçou a narrativa de que é nosso dinheiro, lembrando que se trata de endividamento público. Suas palavras foram música para os ouvidos responsáveis, e o dólar caiu forte na cesta, enquanto a bolsa subiu. Todos ficaram aliviados, e o próprio ministro brincou, pô, presidente, carrinho, entrada perigosa, ainda bem que foi fora da área, se não era penalti, foi um carrinho fora da área, uma falta sem maior gravidade. Disse que todos ficaram aliviados, mas não é verdade. Uma turma ficou bastante decepcionada, falo dos abutres que torcem contra o país só para ferrar com Bolsonaro. Estão num projeto de poder, nada mais, e não ligam para o estrago que uma saída de guerres causaria, pelo contrário, adotam a máxima de quanto pior, melhor. Foram esses que exageraram de propósito na dimensão da fritura, com alguns chegando a afirmar, de forma leviana, que já havia até carta de demissão assinada. É lamentável a postura dessa ala da mídia e de certos liberais, que fazem vista grossa para os abusos arbitrários do STF só porque o alvo é Bolsonaro, a uma patota realmente se esforçando para prejudicar o país. Mas Gueres é casca grossa, patriota e ciente de sua missão. E Bolsonaro, pelo visto, entende isso e tem juízo, o Brasil precisa voltar aos trilhos das reformas, e a tensão entre presidente e ministro é natural até certo ponto. É o conflito da política com a economia, a diferença é que Bolsonaro e Gueres são mais espontâneos e transparentes, e isso causa desconforto em quem se acostumou com o jogo de 100 na escondendo tensão de bastidores. Basta encontrar um ponto de equilíbrio e tudo ficará bem. Para a tristeza dos abutres, claro. Artigo originalmente publicado pelo Neodímio Mais Letes Blockades. Ui?